Acordei mais um dia E tu não estás comigo Mal consigo respirar Juro eu não queria seguir outro caminho Pois nunca quis te magoar Lutei com o cupido, acabei vencido Dei comigo o louco Não percebi o que eras para mim Lutei com o cupido, acabei vencido Dei comigo o louco Por perceber que não era para ti Dizem que o amor não escolhe ninguém Mas só quem amou entende o porquê Basta um sinal do céu O meu ser e o teu para sempre no sol Mostra-me o que é o amor O que é o amor Tantas mágoas Tantas mágoas Mensagens falsas Quando dizias Quando dizias eu te quero Quantas marcas de mentiras e farsas Quando dizias eu te quero Lutei com o cupido Lutei com o cupido, acabei vencido 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 O que é? Basta um sinal do céu O meu ser de teu Para sempre no sol Mostra-me o que é o amor O que é o amor